o salve rapaziada voltamos aí com detonado gta 4 galera vídeo hashtag 88 é filhão vamos aqui comprar mais armas aqui no último confronto aí velho nós gastamos muita munição aqui ó estamos com 300 balas deixar no máximo gastar porque na trocação dá para economizar bala não tá lá ó só prejuízo só prejuízo kate amanhã depois fala com essa mina 12 comprar também tá no máximo fuzil tá no máximo bala granada rpg também vou comprar cada balinha 5 mil fi 10 mil agora de prejuízo prejuízo molotov molotov tá no máximo usamos o molotov ainda né granada com a granada também tamo junto agora vamos partir para a missão agora táxi eu preferi vim de táxi i'm here to see mr govelli i was sent by a mutual friend come on uh someone here to see you uh so you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend james pegarino i don't know i don't know what to hear me please i'm an old man i ain't got much time left are you too much time left our mutual friend every thing thank you it may be my pleasure um o maluco tá ruim mesmo i véi and i still care care how i look care that what i check my self the pretty nurse has to clean it up É ridículo! Sim, bem... Você sabe? E eu me importo sobre meu legado! Eu trabalhei muito por essa linha de trabalho. Agora alguns russos russos pensam que eles podem marchar e tomar controle dos racquetes. Minha família está correndo por 50 anos! Você quer dizer 50 anos? De que você estoura a cidade? Pode finalmente chegar a um fim? Eu sei que é uma tragédia terrível! Seria uma tragédia! Parece que o Nico está querendo desligar os aparelhos, velho! Mas se não fosse eu, seria apenas alguém de outra! Então poderia ser eu! Sim... Eu vou te dizer, aquele amigo do teu faggot de furo é Bernie Crane? Seu garoto? Ele está sendo maltratado por aqueles russos russos... Tá falando que o cara é o marido do Nico! É zoando o Nico! E tem um molho de quatro contratos para tender! Vindos... Linhas de bus, E a lavagem, Os outros que nós controlamos... Esses russos russos estão tentando nos acabar! O que você quer que eu faça? Eu quero que você trabalhe comigo! Eu. Em intercâmbio de... o que? A polícia tem um fio em você de um incho alto. Em intercâmbio de isso. Em intercâmbio de aquele cara que você está perguntando sobre ser levado aqui de onde é que ele está escondendo. Suíça ou algum tipo de... Ok. O cara quer que o Lincoln trabalhe para ele. O que quer que eu faça? Um cara de mim está chegando para a cidade para dar uma conversa sobre a nova defesa da Cidade da Liberdade. O crime de organização russa. Tenho uma sensação que algumas pessoas não vão querer que essa conversa aconteça. Talvez o cara que você ama, esse Dmitry Raskolov, tem interesse em manter a história fora da pressa. Vindo do Norte. Vindo do Norte. Vindo do Norte. Sinistro, hein. Vindo do Norte. Para, Seja... Vindo do Norte. 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 Oh, Conneada naと思います... Zerrezverem. Para, Tax! Vindo do Norte! Nossa, o táxi parou longe pra caramba. Valeu, querido. Vocês estão esperando por mim? Niko Belek, certo? Sim, eu sou. Vem convoy conosco até a cidade, ok? Claro. Ei, quem quer que você tenha se sentado em casa? Sim, eu sei, eu sou. John, como você está? Eu estou com o amanhã. A nova tópica... Claro, eu vou te ver quando eu lhe entregue. Não diga isso, John. Você estará se sentindo como um adolescente de novo em nenhum tempo. Essas são as maravilhas que... Não estão em uma tour de vista de vista. Volte ao convoy! Pô, o cara fica atrás do carro do cara. Mas o cara está lerdão, mano. Nossa, muito lera esse cara, velho. A luz de freio do cara está acesa direto. A minha só quando eu freio. A dele está acesa direto. Quando eu freio, olha. A gente está acesa direto. A gente está acesa direto, John. Eu estou parado agora. Está no frio. Dereiro, porquê esta rua está acesa? Tem algum problema? Outro rua? Isso definitivamente não foi mencionado no porto de tráfego. Eu irei mudar as barrières. E aí, senhor Jefferson! Vamos dar uma olhada! E aí? 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 Nossa, velho! Droga, mano! Vai, vai! Calma! Vá, meu filho! Vá, vá! 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 Vá, vá! 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 Nossa! Nossa, meu irmão! Fecharam com ônibus Fecharam a rua Estou recolhendo um pouco de munição aqui, velho Porque a minha munição eu pago por ela, entendeu? A máfia não paga ninguém, não Eu vou recuperar um pouco das minhas balas Vai para o lugar seguro Esse carro aqui mesmo, bora! Muitos russos queriam te matar, como é isso? Muitos russos queriam te matar! F*** 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 P*** F*** 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 Mete a cara, senão F*** F*** O que é que é isso? Bete a cara! O negócio é demais! Me dê motivo Para ir embora Bete a cara aí, ô! Vocês espertos! Já fui filho, sou eu, trocador nato! Bora, entra aí Tinha muito carro, velho, né? Dá pra ficar trocando com eles não, mano Eles iam dar ruim na missão Bora, tio Estão explodindo até agora Bora, tio, entra aí Trocador nato, filho Acorda Eu acho que tinha 5 ou 6 carros, mano Olha lá Eles vão aprender a fazer jogo difícil pra mim, filhão Eles vão aprender Onde eles aprendem? Um dia vão fazer um jogo que vai me superar GTA IV tá chegando perto, mano Se tivesse como jogar no modo mais difícil Peraí que o jogo é difícil mesmo, galera O jogo, sinceramente E o pior é que se você der falha na missão Der falha na missão, você perde sua munição Ainda por cima que você gastou, velho Hoje não é isso Mas tá bacana, velho Gostou gostar do jogo Tranquilo, tá favorável Tá lá 12 mil É isso aí, galera Vou fechando o vídeo por aqui Muito obrigado Deixe nos comentários aí Se vocês gostaram dessa partida E gostaram da minha estratégia também Não, no beco também, né, galera Deixe seu like aí Não deixe de comentar o acontecido Beleza? Tamo junto Valeu, família Fui Fui Realizamos aqueles russos Pra tentar algo Como nós devemos competir Com esses criminosos Quando eles falham assim mal Você trabalha comigo, não é, não é, hein, senhor Graveli? Até mais Transcrição e Legendas por Quintal